Música Bom dia de novo então, vamos começar de novo Seguinte, eu queria mostrar pra vocês hoje como é que foi a nossa colheita de urucum Porque eu venho trabalhando com urucum já faz quase 15 dias né Eu colhi todo ele porque me disseram que ele tava todo granado já Quando ele começa a secar as bagas é porque ele já tá granado Então eu fiz a colheita de todo ele, coloquei pra secar, tirei, coloquei pra secar As bagas é isso aqui, pra quem não conhece urucum já tem dois vídeos no canal falando sobre urucum né As bagas é isso aqui, então quando ela começa a ficar dessa cor assim, ela é verde E quando ela fica sequinha a gente pode colher então Aí eu colhi, coloquei no sol pra secar Daí quando ela começou a se abrir assim, aí eu tirei as sementinhas de dentro Fiz isso aqui ó, tirei as sementinhas de dentro né Tudo, 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 tudo Eu levei dois dias tirando Porque deu três baldes daqueles grandes de... que eu tenho bastante baldes aqui É um balde de 13 litros se não me engano Grande assim, cheio de bagas né Daí então eu coloquei as sementes tudo dentro de... de uma... Na verdade eu não soquei dentro dessa bacia Eu botei na minha panela de ferro porque eu não tenho pilão E aí eu misturei nessas sementes Farinha de milho Quando eu falo farinha de milho, gente No Rio Grande do Sul a gente não consome tanta farinha de milho Então a gente se refere a todos os tipos de farinha de milho no caso Como assim, farinha de milho Mas existe a média, a fina e a grossa né A fina, média e grossa O fubazinho, o fubá mimoso no caso é a mais fininha E... então é esse aqui ó, o bem fininho A gente compra a farinha de milho bem fininha E aí a gente mistura nas sementes Eu botei dois quilos de farinha de milho A primeira remessa que eu fiz já tá pronta Então depois eu vou mostrar ali pra vocês Aí eu pilei ela na panela de ferro Soquei com o socador de feijão Porque a panela de ferro é mais forte Essas bacias de plástico não dá certo Então eu, ó, fiz isso aqui ó Mais força, pilando ela Mas bastante Eu deixei, eu fiquei dois dias pilando Eu, durante o dia, eu vim ali Ficava uma meia hora batendo Daí misturava toda ela né Sempre misturando toda E pilando ela Aí eu deixei até no outro dia As duas remessas que eu fiz né Deixei até no outro dia No outro dia, pilei de novo sabe Então ela ficou bem vermelha Como se eu tivesse comprado no mercado Aqui ela tá ainda com as sementes Junto ó Eu não fiz o processo final nessa aqui E nessa aqui já tá pronta Essa aqui é a primeira remessa que eu fiz Ela já tá pronta Olha quanto colorau que deu Gente, eu tenho um pé só E eu fiz um vídeo toda empolgada Na primeira colheita Deu uma miserinha Deu um tantinho assim Eu acho que deu um pouquinho mais Não, é, deu um vidro de descafé E um potinho se não me engano E é dessa vez Olha a quantidade de colorau que tá dando Maravilhoso Então dessa quantidade Deu esse tanto de sementes, olha Deu dois potes de sorvete Cheinho de sementes Agora Ah, e essa Por que que eu separei aqui? Porque eu vou dar pra minha vizinha Lene A gente se troca muito Ela tem uma chácara bem grande Um sítio bem grande E ela ainda não tem colorau Ela não conseguiu Se não me engano Ela não conseguiu ter a muda ainda, né Então eu vou dar pra ela E esses aqui eu pretendo jogar Na beira das estradas Nos matos por aí Pra ver se conseguimos Propagar isso, né Essa espécie aqui no Rio Grande do Sul Porque aqui não é muito comum ter, né O que que eu fiz? O processo que eu fiz foi o seguinte Depois que ele tá bem pilado Passei um dia e uma noite, né Deixei descansando No outro dia eu continuei pilando ele Diferente da forma que eu fiz pela primeira vez Me ensinaram a fazer daquele jeito E eu achei que Não gostei muito Até deu certo porque eu fiz pouco, né Mas agora como eu fiz muito Eu achei que aquela forma que eu ensinei na primeira vez Que eu mostrei pra vocês Na verdade eu não ensinei nada Mostrei como é que eu tava fazendo Eu achei que ele não ia secar o suficiente Então é o seguinte, ó A gente pega nesse processo aqui A gente bota na peneirinha Peneira ele Bem peneiradinho Aqui vai sair Todas as sementes E vai também Porque quando a gente tira ele da casquinha Da baga Sai junto Uma pele Ele tem uma pele dentro Ó, isso aqui, ó Isso aqui é uma pele Ela tá toda quebradinha Porque o socador de feijão Quebra ela toda, né Então essa pele vai agora Se separar do pó Ó E vem pra cá A gente coloca aqui então Pra dar o destino certo depois Uma coisa importante Quando eu misturo a farinha de milho aqui Eu largo o azeite junto Mas não é muito azeite não Não é um monte de azeite Tipo assim, pra essa quantidade aqui Eu botei 50ml de azeite Não tem uma medida certa, né Na verdade Mas é um tantinho assim num copo No fundo do copo Um tantinho assim de azeite Só pra dar aquela leve umedecida E ele soltar então O colorau, né O vermelhão Daí ele solta da semente Que previamente eu tinha deixado secar no sol Lá fora Pra ela chegar nesse processo de abrir Mas isso não quer dizer que ela já tá seca Ela não tá seca ainda, né Então Tirei o colorau Soquei Transformei ele Só que aqui ainda não dá pra embalar Não dá pra guardar desse jeito ainda Não dá Eu tenho que agora Colocar numa forma Como eu fiz aqui Esse aqui eu já fiz todo o processo Coloca numa forma Leva pra um forninho Pode ser fogão a gás Pode ser um forninho tradicional Mas coloca no modo bem leve Não no modo assar E aí Por que que tem que ser no forninho médio Médio não O mais O menor possível Eu coloco nos 50 graus E no mínimo e mínimo O meu forninho funciona desse jeito Cada um vai ter que conhecer o seu forninho Então no mínimo E aí ele vai aquecer Ele vai fazer o mesmo trabalho do sol Quando a gente tem sol Bastante sol Dá pra secar ele no sol Só que aí a poeira Vem o vento Leva embora Ou então traz terra pra cima dele Alguma coisa Então eu não gosto de secar Quando é um pó Assim eu não gosto de secar muito no sol Não Mas dá também É bem bom Porque traz a energia do sol também Pro alimento Mas como era muito coloral Eu teria que botar numa coisa bem grande E aí tem gato Tem cachorro Não funciona muito no sítio Então eu botei no forninho E aí Eu Toda hora eu vinha lá Abria o forninho E fazia isso aqui Trazer o de baixo Pra cima Eu fiquei com ele quase o dia todo Fazendo isso aqui Então não gastou muita luz E eu fui fazendo isso aqui Abrindo o forninho E revirando ele Pra que ele secar Secar Pra trazer Que tava ao redor Assim tudo pra cima E ele secar por inteiro Todo ele Todos os grãozinhos Pra não ter problema De na hora de armazenar Eu perder o meu coloral Então eu vou agora Sim Agora eu posso armazenar ele Eu posso tanto botar Em saquinhos plásticos Assim Como eu posso botar Em vidros Ou potes Mas eu tô pensando Até em guardar No freezer Um pouco Porque Como não é uma coisa comprada Eu não sei como é Se esses que a gente compra No mercado Vem com algum produto Que mantém a validade Por mais tempo Se tem adicionado Junto algum tipo de produto Eu não faço a menor ideia Eu acredito que não Né Mas eu nunca fiz coloral Pra guardar por tempo Né Uma quantidade grande De coloral Então eu não sei Se ele vai durar Eu não tenho certeza Se ele tá bem sequinho Eu espero que sim Eu vou fazer o mesmo processo Agora Com esse aqui Vou terminar de peneirar Vou levar pro forninho Eu vou torrar Não é torrar É aquecer ele Né Vou secar Desidratar Pra depois armazenar Por que que eu tô fazendo Dessa forma? A outra vez que eu fiz Eu aprendi com bastante gente Né Que ensinou a fazer Vou colocar ele Na panela Levar ele pra panela Botar em cima do fogão a gás E ficar lá Revirando ele Esquentando ele na panela Que daí ele vai secar Né O que que aconteceu? Eu percebi Apesar que era pouquinho Eu tinha um Tanto assim mais ou menos Na primeira vez Um pouco mais Um tanto assim mais ou menos Deu O que eu percebi É que ele grudava No fundo da panela Começou a queimar A parte de baixo Porque ele tá ali Em contato com o fogo Muito calor na parte de baixo Ele começou a grudar Então eu percebi Que ele começou A meio que dar uma torradinha Ali Então foi bem xarope De fazer E aí por isso que eu achei Que no forninho Eu consigo controlar melhor Esse processo de desidratação dele De secagem dele Durante o dia todo Ali Trabalhando esse calor dele Né Então eu preferi assim Vou terminar de De peneirar E mostro pra vocês A quantidade que deu Ó Vortei Terminei de peneirar Tá aqui Deu essa quantidade Pra mim tá muito bom Bastante coloral E eu vou agora Fazer esse processo Vou guardar esse aqui Vou embalar esse aqui Vou colocar este Nessa forma E vou levar Pro forninho Pra passar o dia todo Também desidratando ele Deixa aí nos comentários De novo Se assim também funciona Quem já faz Desse jeito Assim Eu acredito Que pra mim Vai ser melhor Por causa da quantidade E as sementes Eu vou guardar Eu tô achando Que eu vou levar Algumas pro viveiro Onde eu compro mudas De repente Eles podem aproveitar Essa semente Fazer mudas E vender Assim se propaga Um pouco mais Aqui na região O coloral É bem difícil De encontrar Aqui na região Acho que eu não tô Esquecendo nada Qualquer coisa Pode fazer perguntas Aí nos comentários Se eu conseguir Eu respondo Acho que eu consigo Eu não consigo Sempre responder Todos os comentários Mas as perguntas Eu tô procurando Responder Todas, né Fiquem sempre com a gente Um grande abraço A todos Tchau, tchau